Olá, amados e queridos! Eu tenho uma dica muito legal pra vocês. É o seguinte, você tá triste, chateado, achando que tá na merda, não fique desesperado, porque a merda pode ser pior, entendeu? Aí, se você comparar as situações da situação de merda que você acha que está e da situação pior ainda, você não vai se sentir tão mal assim, entendeu? E vai pensar, eu não cheguei ainda no final do poço. De repente, pode acontecer alguma coisa que me faça afogar no mar de merda. A esperança ainda existe. Vou começar a jogar na loto, quem sabe? Ou, de repente, eu ganho uma herança de um parente bem tão distante. Tudo pode acontecer, não é mesmo?